Hoje eu admiti pra mim mesmo, eu tenho um grande vício Pra que mentir pro meu coração, tava cada dia mais difícil Talvez eu seja um pouco sem juízo, talvez eu queira mais o que preciso Mas pensando bem, diz o mal que tem querer mais de você Passou de sentir, provar de você, que o resto do mundo é quase nada E todo o amor que eu ouvi falar, é pouco demais, não se compara A nós dois, a nós dois, e nada se compara E nada se compara Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir tua voz, pensando o que eu já sei Tudo tem um começo e um fim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa Tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me pego em suas memórias Vejo um espelho contando histórias Sei que é difícil de esquecer essa dor E quando penso no que vivemos Fecho os olhos, me perco no tempo Pra mim, não acabou Pra mim, não acabou Vem, 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 não acabou Se eu não tiver Vem, não acabou Vem, não acabou